Bom, crianças, hoje é ortografia, palavras com G e palavras com J. Então, vamos estar sim vendo algumas regrinhas que irão auxiliá-los nas palavras com G e palavras com J. A ortografia em si apresenta grandes regras, muitas regras, e nós temos que ficarmos atentos a essas regrinhas do português. O português é uma das línguas que mais tem regras na questão de ortografia. Para isso, o conselho do tio Moisés é que vocês leem bastante. Criem o hábito de estar lendo. Crianças, pessoas que leem muito, elas escrevem melhores. Pessoas que leem bastante, elas sabem falar melhor. E quanto mais vocês leem, vocês irão aperfeiçoar a escrita de vocês. Por isso, é muito importante a leitura. Usamos o G. Nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Exemplos. Barragem, miragem, viagem, origem e ferrugem. Exceção de pagem. Tá bom? Vamos continuar. Então, vamos aí. Lembrando. Substantivos terminados em agem, igem e ugem. São escritos com G. Não se esqueçam. Cuidado com as exceções, tá? É muito importante. Palavras terminadas em agem, 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 ojo e ugem também são escritas com G. Exemplo. Estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Não se esqueçam disso. Essas palavrinhas terminadas em agem, 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 ojo e ujo. Tá? São palavras escritas com G. Nas palavras derivadas de outras que se gravam com G. Engessar. Vem de gesso. Massagista. De massagem. Vestiginoso. De vertigem. Então, quando a palavra primitiva é escrita com G, a palavra derivada também é escrita com G. Não se esqueçam disso, crianças. Tá bom? Foi o que eu acabei de colocar para vocês. Para vocês, palavras, quando ela é primitiva e ela é gravada, ou seja, ela é escrita com G. Quando ela passa para o derivado, uma palavra derivada dessa primitiva, também escrevemos ela com G. Foi um exemplo que eu acabei de colocar para vocês. Engessar. Vem de gesso. Então, se gesso é escrito com G, engessar também é escrita com G. Prestem bastante atenção e estudem bastante. Nos seguintes vocábulos. Algema. Auge. Bege. Estrangeiro. Geada. Gengiva. Gibi. Gilete. Hegemonia. Herege. Mejera. Monge. Rabugento. E vargem. São palavras escritas com G. Por isso, é importante vocês lerem bastante essas palavras para aprenderem que elas sempre serão escritas com G. Regra do uso do J. Nas formas de verbos terminados em já ou gear. Exemplos. Arranjar. Arranjar é o verbo. Aí as palavras derivadas. Arranjo. Arranje. Arranjem. Despejar. Despejo. Despeje. Despejem. Gorjear. Gorjeiei. Gorjeiam. Gorjeando. Ferrujar. Enferrujar. Desculpe, crianças. Enferrujar. Ferruge. E ferrugem. Viajar. Viajo. Viaje. E viagem. Só que viagem tem um exemplo. Viaje quando é substantivo é com G. Viagem com J é verbo. Vamos ver os exemplos? Exemplo. Eu fiz uma viagem maravilhosa no final de semana. Então esse viagem aqui, ele é o que? Substantivo. Quando é verbo, utilizamos viagem com J. Espero que eles viajem bem. Viu a diferença? Nas seguintes palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Exemplos. Biju. Jiboia. Canjica. Pajé. Jerico. E assim por diante. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam, é o J. Laranja. Laranjeira. Cereja. Cerejeira. Loja. Logista. Varejo. Varejista. Lisonja. Lisonja. Rijo. Enrijecer. Nojo. Nojeira. Jeito. Ajeitar. Então essas palavras, em especial, seria muito bom que vocês lessem elas bastantes vezes, para não se esquecerem que essas palavras em específicos são escritas com J. Tá bom? Então é isso, meus amores. Nos seguintes vocábulos. Berinjela. Cafajeste. Jeca. Jeg. Majestade. Jeito. Jejum. Laje. Traje. E pegajoso. São palavras que vocês têm que lerem bastante, para aprenderem elas. Não é para só, vamos dizer, decorar. É aprender mesmo como é a grafia delas. O importante é, crianças, leem bastante, para ter uma escrita impecável. É muito bom a gente pegar um texto e estar todo escrito corretamente. Até a próxima.